É um desafio, hein? Quem me dublou com você Foi pra lhe ver na chibata Quem me dublou com você Foi pra me ver, foi pra lhe ver na chibata E de volta Helande Moreira E Ismael Pereira E uns aplausos de Moeiro Pra dar o nome de Amel Desde cá Que surgiu mostrando Quem intervisa Essa foi a maior crise Que uma plateia já viu Quem me contratou E o que eu registro assinado O dia e a hora exata Desse massacre Porque quem me dublou com você Foi pra lhe ver na chibata Quem me mostrou Dar o coroamento injusto e gentil Teve um cachete e testi E um hotel e trafé de ouro Você como é pra lhe ver na chibata Já leva um real que brava Você vai levar chicote Que é pra não dar mais calote Com o povo da caloria Que desmantela o tornássego Desmantela seu pesconto Esmantela seu pesconto Desmantela seu pesconto Esmantela seu pesconto Esmantela sua moplada Toda é diferente da sua Quando você sai na rua O povo me desacada E a minha pessoa trata Com uma ficha de TV Quem me botou com você Foi valente na chegada Ao descer desse totô Cabe aqui e limpo ele o teu nome Vai que um violero Pra ajudar o Senhor Pensei em um cantador Vem esse cabeça chata Pé de anjo, voz de gata E a venta de sarulim Quem me botou com você É comparação e volnação A minha estrofa é completa A sua tem um defeito Eu me comparto direito E você é como pateta Até quem não é poeta Ouvindo a gente postada Que um é alto de pasta E o outro é PHD Vendo o corpo de você É comparação e volnação Quem me põe nessa torcida Não sabe que esse é igual Pensei que cantar é só Rimaquia que faria Luzaria que mudaria Barata com caparata Sabatão e volnação e volnação Ouvindo a gente postada Tem um defeito de você Quem topou nós dois também E ouve falar por aí Que até hoje eu não temia nada nem a ninguém Pra ser sincero não tenho Um recorde que eu não bata Um alvo que eu não abata E um cantador que eu não creio Quem sabe que o brinde está com conta Qualquer repetista Faz do que cena da pista E o chapéu usando o carro Então se você quer mais fraco Do que canto de papada Não é burro, mas tem pata Não é jeque, mas não lê Quem me chamou disse assim E pode em Ismael Fervento Porque ele anda dizendo Que você canta ruim Foi por isso que hoje eu vim Acabar a sua travada Cortar a sua mamada E para mim lutar óbvio Quem me pegou foi você Eu vou fazer uma capacidade Eu depois que me pani Pensar no seu espinhaço Para dizer que eu não faço nada Eu sempre acontribuir Hoje você vai dormir Na casa do viranata E amanhã a sua gata Vai dormir no meu apê Quem me pegou Que você é fecal E vai imaginar Obrigado 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 Obrigado